Lalalalalala Lalalalalalalala Oi Jajó Oi Jajó, tudo bem? Oi Jajó Oi Eu não estou bem Você está com febre, amor? Não Eu não estou com febre Você está sentindo Estou com uma dorzinha, alguma coisa E vou lá preparar um chazinho pra você Eu ia preparar chazinho? É Não, tem chazinho de grana, de dinheiro? Mas aí você vai tomar dinheiro já já É, chazinho assim de dólar Aí eu não queria tomar chazinho de dólar não Faz assim É Um chazinho de dólar pro Jojo É Você põe assim Eu vou te ensinar como é que faz Tá Você pega assim É Só matinhas de cem dólares É Mas você vai estragar a Jojo Espera, eu tô ensinando meu bem Espera aí, querida Tá bom Você pega É Faz um pacotinho assim Mais ou menos assim uns dez mil dólares Onde que eu vou arrumar isso, amor? Você tira lá do seu pontinho Põe o Faz um chazinho assim de De maracujá Casar? Com dez mil dólares que você tirar da poupança Dá pra casar Ah, eu não quero casar mais não, Jojo Que isso, menina? Eu não quero Vai ficar Como assim? Ele tá bom assim do jeito que tá Não, não Você não quer ir pra Cancun? Não quero, Jojo Eu não quero Quero ficar aqui no Brasil Então você fica aí Que eu posso ir com a Maria Rita? Mas você vai com que dinheiro, Jojo? Eu não vou te dar Faz firmeidinho Não vou, não Nós não temos cotinha conjunta? Não, eu não sou popa Eu não sou papai Eu abri uma cotinha conjunta com você Você assinou o papel, né? Mas ela não tem dinheiro Não tem dinheiro Nós temos muito dinheirinho lá guardado Não tem, Jojo E te enganaram E te enganaram E eu vou com a Maria Rita Passo lá uns 15 dias Volto Então eu posso ir também com o Joãozinho? Que Joãozinho? Que Joãozinho? Então se vai com a Maria Rita Eu vou com o Joãozinho Você não quer casar comigo? É Você não quer viajar comigo? Você não quer nada comigo? Tá tudo certo, amor Então eu tô liberado Tá Posso namorar quem eu quiser Eu também, né? Você não Eu não liberei Eu também não te liberei Então tá tudo certo, Jojo Você ainda me gosta? Gosto Gosta? Do jeito que tá, tá bom Do jeito que tá, tá bom? Tá Agora eu vou Hum, tô tão cansada, amor Vou tirar um cochilo Vai cochilando Cochila mesmo Dorme com o nó do Jojo E depois eu reclamo Nada de casamento Vocês viram aí Nada de Cancun e Lua de Mel Nada de tirar os dólares Vocês não acham que eu tô certa? Beijão pra vocês 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 Tchau Beijão pra vocês Tchau Beijão pra vocês Obrigado.